Oi gente, tudo bem? Eu sou o Dr. Oliver, eu sou médico ortopedista e agora eu estou abordando sobre alguns remédios naturais e fitoterápicos aqui no meu canal. A diacereína é um remédio que tem sido bastante usado pelos ortopedistas e reumatologistas para o tratamento de dores articulares como artrites e artroses. Eu levantei alguns artigos e eu estou colocando a referência dos links aqui na descrição. Nesse vídeo eu vou explicar tudo sobre a diacereína, o que ela é, para o que ela serve, se ela realmente ajuda na dor, se engorda ou emagrece, quais seus riscos, efeitos colaterais e como usar com segurança. Fica comigo nesse vídeo que ele está bem interessante e pode te ajudar bastante. Então vamos lá? A diacereína só é fabricada por um único laboratório aqui no Brasil e seu nome comercial é a Artrodar, mas ela pode ser também encontrada em fórmulas manipuladas como em cápsulas. A diacereína é um medicamento derivado da reina, que por sua vez possui origem vegetal. A reina é uma substância encontrada em plantas do gênero cassia. Ela passa por um processo químico que melhora a absorção da reina pelo organismo. Após ser absorvida, ela é transformada de novo na reina. Assim, ela tem efeito anti-inflamatório em articulações com artrose. Aqui eu quero fazer um pequeno parênteses para explicar rapidamente sobre a artrose. A artrose ou osteartrite é uma doença que ocorre o desgaste da articulação e também a inflamação. E a inflamação acelera mais ainda o desgaste, sendo um ciclo vicioso. Os anti-inflamatórios convencionais têm muitos efeitos colaterais e riscos se usados por muito tempo. E por isso tem se pesquisado por medicamentos com menos risco à saúde para essas pessoas com doenças crônicas. A diacerina é um medicamento aprovado pela agência europeia de medicamentos para o tratamento da artrose. Apesar de ser muito usada na Europa e em outros países, a sua utilização é mais limitada nos Estados Unidos. O mecanismo de ação da diacerina é complexo e envolve uma série de reações bioquímicas e celulares. Explicando de forma rápida para o vídeo ficar mais completo, a diacerina inibe uma enzima que chama interleucina 1 e ativa receptores quinase, ou seja, isso significa que ela age em uma fase mais precoce do processo inflamatório. Ela também tem propriedades antioxidantes e imunomoduladoras e pode ajudar a proteger as células contra danos celulares como na artrose. Uma coisa importante é que a evidência científica da diacerina para o tratamento da artrose é moderado a alto, enquanto que para outras doenças, apesar de mostrar benefícios, ainda é baixo. Como vocês viram, a diacerina é considerada não simples anti-inflamatório, mas é chamada como remédio anti-artrósico de ação lenta, ou seja, ela age de forma mais específica na inflamação da artrose e o seu efeito começa por volta de duas a quatro semanas após o início do uso. Ela tem pouco efeito imediato. Muitas vezes é usada junto com outros remédios, como o UC2, que é o colágeno não hidrolisado do tipo 2, ou outros fitoterápicos, como a cúrcula, entre outros que eu falo tudo sobre aqui no meu canal. Eu quero deixar claro que ela não cura ou reverte o desgaste articular. Ainda não existe remédio com esse efeito, mas ela pode diminuir a dor, o inchaço e o movimento nos pacientes com osteoartrite ou artrose. Então, gente, sobre o uso dela, é até que bem simples. O que eu acho mais importante de falar aqui é sobre os riscos, efeitos colaterais e quem deve evitar esse remédio. Por isso, eu vou explicar com mais calma no final do vídeo. Então, como que ela é tomada? A dosagem recomendada é de um comprimido ou cápsula de 50 miligramas, tomado pela boca uma a duas vezes ao dia, junto com os alimentos. Como ela pode soltar um pouco o intestino no começo, eu geralmente sugiro começar com uma dose de 1 comprimido por dia e, quando acostumar, aumenta para 2. Geralmente, o tempo de tratamento é de no mínimo 2 a 3 meses, devendo sempre acompanhar com o seu médico os efeitos colaterais ao longo do tempo. Eu, às vezes, intercalo com outros remédios, para a pessoa não ficar sem tratamento. Quando comprar em farmácias de manipulação, é importante ter certeza que a fonte é confiável e que o medicamento foi fabricado em conformidade com as boas práticas de fabricação. Uma forma é procurar produtos registrados e aprovados pela Anvisa. Além disso, não pode esquecer de olhar a data de validade. Parece besteira, mas eu já comprei muita comida vencida. Aliás, quem nunca? Agora vamos falar o que interessa, falar sobre os riscos, efeitos colaterais. Mas antes, se você está gostando desse vídeo, eu gostaria de convidar para se inscrever no meu canal, que aqui tem sempre vídeo novo como esse. Inscrito? Vamos em frente! Os efeitos colaterais mais comuns da diacereína são relacionados ao trato gastrointestinal, que incluem náuseas, diarreia, gases e dor abdominal. Em casos raros, ela pode causar dor de cabeça, reação alérgica grave e problema no fígado. Ela não costuma ter efeito em ganho ou perda de peso e também não costuma dar sono. Algumas contraindicações para usar a diacereína incluem sensibilidade ou alergia ao medicamento, úlcera péptica ativa, obstrução intestinal, insuficiência renal grave, gestação e lactação. Para quem tem efeitos colaterais como a diacereína, eu acabo trocando por outros anti-inflamatórios fitoterápicos, como a cúrcuma, a garra do diabo ou a arnica, por exemplo. Eu tenho vídeos sobre elas aqui no meu canal, que vale a pena conferir depois. Eu coloco nos comentários ou na descrição do vídeo. A diacereína é considerada segura quando usada de acordo com as recomendações do seu médico. Porém, não existem muitos estudos de efeitos a longo prazo e por isso não deve se exagerar na dosagem e tempo de tratamento, devendo sempre manter um acompanhamento regular com o seu médico. Eu espero que tenha gostado do vídeo. Se sim, eu peço que deixe sua curtida e se ficou com alguma dúvida ou gostaria de fazer alguma observação, escreve aqui nos comentários abaixo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!